Chegada da expedição TAC na Cachoeira do Aruã, no Pará. E se você está afim de ganhar uma das nossas camisetas manga longa do canal, fica ligado nas legendas. Boa pessoal, no episódio de hoje vocês vão ver bastante resenha, viu? É isso daí, isso daqui geralmente eu fazia e colocava naquele grupo lá para os assinantes também. Mas aí então vocês ficam me pedindo, curtam um pouco aí, hoje tem muita resenha. Vocês vão conhecer muito de cada uma das pessoas, dos participantes conosco. Curtam aí. Bom, eu quero escutar aqui, que aqui eu estou escutando o povo falar mal de um monte de carga. Continua, continua, continua. Foi verdade, a gente joga em band. O Charles queria vir de rã. Verdade, não vamos falar. Queria vir de rã. Nunca vai conseguir vir fazer uma viagem dentro lá. Cê gostaria que eu veste com a manetinha normal aí? O quê? E os nossos pães iam ficar sentindo. Ah, é, tem uma boa parcela de inscritos que gostam de bandeira. Tanto é Correia, foi malandro. Correia fez o nome dele com a band, agora está vindo de Toyota. Correia fez o nome dele com a band. É, dois equinhas. Correia ficou famoso, ficou famoso primeiro. Quinta coisa, dois equinhas. Dois. Gente, ó, ano passado é retrasado, se lascando de band aí. Entrando, amanhecia apertando parafuso, o diabo. Esse ano de Hilux, dois equinhas. Cervejeira. Olha, cara de cansado, Quinta. Olha, cara de cansado. É outra pessoa, é outra pessoa, a verdade é essa. Esse homem, ó, oi, 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 oi. Vamos lá, vamos lá. Esse homem nesse ataque, não pingou uma gota de suor. Mas ó, mas é melhor Arzinho gelando, dormindo Rapaz, dormindo, né? Tem ele roncando Mas é melhor Ele tá acabadeirando tanto trabalho Porque não dá tempo de ficar arrumando confusão com os outros Oceano, porque a gente tava confusãozinha Quem fez bem Com o Pitoco Largou a palha descansando E veio em Chibatinha Fazendo bonito nessa tarde de 2024 Vamos embora E aí Adriano Como é que tá essa nova vida também de Não puxou um cabo de aço Não sujou mal os pezinhos Nessa hora só fui pobre, eu nem me lembro Mas na Pandeirante você lembrava todo dia Que jeito Tá com a mala de ferramenta no bolso Olha lá Olha lá 22 anos Completei na taca Olha isso, olha isso É que tá sempre que é depois do banho Se fosse o book antes Ele trouxe essa barba aí Que é porque se precisa arremendar Mas ano que vem Penélope não vem mais Eu vou vim de caminhonete Sossegado Botar meu terninho Acabou as Bandeirantes? Eu tô cansado Fazer parceria com o Hulk Eu não tenho idade mais Eu tenho idade mais Olha, pera aí Outra coisa Não, outra coisa aqui, olha Você já viu, rapaz O tanto que os tamanhão ali Complicam na hora da balsa Passar nos lugares Você viu, né? Não, se for pra dar trabalho Eu nem vou Se não for pra incomodar E quando E quando Esse satanás ganha de atola Aí o Jimmy sofre, viu? O Jimmy sofre O Jimmy sofre, viu? É o mesmo problema do João, hein? Agora o maior atalhadinho da tarde Que tá passando lá Não, sabe apertar Baixar desigualdade Da mesma maneira Do Black Prime Do João Do João toda hora Parou o carro Entrou lá debaixo da banda Ia olhar pneu Ia... Ô Miago, eu quero saber o seguinte Não, Martins, tudo certo Quero saber o seguinte Quanto é que tá o placar? Placar? É Até onde eu sei A única que não atolou foi a Penélope Até onde eu vi Tá Até onde eu vi E Chibatinha também não? Quem ganhou sim Chibatinha não Chibatinha lá Chibatinha atolou Chibatinha atolou Chibatinha atolou O Paulista aquele troller Atolou na minha frente Pra ter madrô Chibatinha atolou Eu saí sozinho Pra Matheus sujar Minha baiana branca Não, isso é isso É o único que tá O único que ficou Miago Chibatinha atolou Por uma sacanagem Em homenagem de meia foda Ensujar Minha baiana branca Que eu vim aqui Foi o Zequinha prêmio Não era pra sujar meus pés Chibatinha foi muito bem Tá ali Segundo lugar A Hilux de Corrêa também Tá lutando nas posições A trole da Alessandro Fez uma vergonheira lá Ele já desanimou pro caminho De Alessandro De Alessandro De Alessandro A 250 o Tramboyão atolou também Atolou não 250 não atolou E leve hein E atolou pra mulher Fazendo apresentada Aproveite aí Aproveite aí A O Offroad Supremo Alessandro Ô Fernando Paga a porta Que você fez Com o Pitoco Você apostou 10 mil reais Que não atolava Que você tinha Suspensão Não sei o que Lá Paraná Paga Pituquinho Da Bahia Pai Ele fugiu Pra não pagar Fugiu Foi embora Pra não pagar Foi embora Pra não pagar Não aumentou A pressão Homem Pronto Vou deixar o pessoal Em paz agora Não era bem isso aí Que eles estavam conversando Não viu gente Mas apareceu Uma câmera aqui Mudou toda a conversa Mudou Mudou toda a conversa Cuidado Todo mundo É Triton Não merece Nem comentário Não é Triton ficou ruim Triton 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 Não 100% 100% 100% 100% As 4 triton As 4 triton Só dar na coleira Só na coleirinha Ficou É que assim Aí duas Foi o O O O O O O Aí pega lá Na verdade Teremos imagens Então o pessoal Assiste o canal E tira as dúvidas Diga assim As 4 Deu problemas mecânicos Sim Agora O que atolou ali Meu amigo Tinha uma ruim de braça Ali Ah também É o botanome não é? É senhor Faça isso Não Faça isso E o troller Deixou as peças pelo caminho Saiu deixando E recolhiu o para-choque Mas foi jogado E devolvi O troller não deu problema Devolvi Esse ano Não O troller Só deu problema em Gapó O troller não deu problema O troller ficou atolado A gente veio para a trilha Para atolar Agora O troller morreu atirando Quando ele caia Ele estava atirando Teve marcas de batalha nele Está até hoje ali E assim Frouxo Não é Não Frouxo não é Agora Agora Teve muita gente Que desistiu De batalha Teve muita gente Que desistiu De batalha Que foi por ali Para não Se machucar Para não sujar os pneuzinhos Para não sujar o Tapete do carro Agora E temos imagens O troller e motorista Aí não Aí ele caia atirando Caia atirando Levantava Não Aqui só a verdade Aqui a gente mostra tudo o que acontece Então Só para fazer Só para fazer Deixa eu fazer só um parênteses Deixa eu fazer só um parênteses Deixa eu fazer só um parênteses É O local que o Fernando atolou Que O Fernando Atolou atrás do Fernando Atoladinha Que Que foiadinha atolou Foi onde O Jimmy só não passou Porque o Fernando me atrapalhou Oh Eita Ai 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 Vamos ver Eu vou por a imagem Nesse comentário Tem vídeo Tem vídeo Tem vídeo Aí o pessoal tira as conclusões A gente deixa aqui os nossos inscritos E os nossos aqui ouvintes E assistintes Eles também tenham análise técnica deles Então pessoal Vocês façam análise técnica E coloquem ai nos comentários ai viu Respeite a minha A sua A nossa A nossa Ataque E o nosso A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Ah Batatita Batatita peruana Batatita peruana Batatita peruana nordestina Feijoada da boa Ah Um arrozinho Um carreteiro Aqui ó Só ficou o restoio Só ficou o restoio Não mas ainda tem bastante ainda Dá para comer aqui Caramba Olha a fogueira ali ó Ó Vamos acender a churrasqueira de novo aqui ó Olha a fogueira aqui ó Rapaz Vocês vão botar fogo na mata aí hein gente Alô Alô Português Ave Maria Mistura de português com inglês Como é que tu ia falar para as gringas? Miaraque Don't 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 On tomorrow On tomorrow Todo mundo entende On tomorrow Don't you high 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 Don't you host Don't you Don't you moro A nossa Bahia é nosso ataque pai Se tivesse um... Eu moro em Sorocabuai Sorocabuai Miag Que que foi? Melhor acampamento do ataque em 2024 aconteceu aqui Porque você não chegou na hora certa Até Raíla estava aqui Você chegou na hora certa Você chegou na hora certa A caixinha de Maruca fez festa Imagino Tudo acontecendo Literalmente Imagino 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 Olha aqui Acho que vai ser mais gelada Não dá nem para eu brincar muito Vocês viram a Marcelo brigando comigo no rádio? Mas já? Vocês viram aí? Ouvimos, ouvimos, ouvimos Ouvimos, ouvimos Vocês sabem o que é pior? Não foi ela Ela dormia viagem toda Buraqueira danada Apagada Uma picanha Picanha italiana Comemos bastante essa picanha aí Já? Já vixi Tem umas horas Ouvimos, ouvimos Sabe quem foi? Foi a Andréia Já abriu mais Isso aí Clarinha geral Clarinha geral Aí Tranquilidade Olha Correlha Se não for essa equipe de apoio Não tem filmagem É isso aí É Continua a história Vem que é a babada que Pitoco deu Pitoco deu uma babada Que morreu Quero fazer uma pergunta Diga Pera aí Pera aí Se um amigo chegar na sua casa Ah Aí lavar ele agora Bora um pouquinho do horário assim Você vai deixar ele passar fome, né? O quê? Nunca? Nunca? Você vai é para a cozinha, né? Na hora Na hora Na hora Esse povo de Pernambuco Aquele ali, ó Aquele ali, ó Aquele ali, ó Ah Aponta Só aponta a luz Só aponta a luz Esse aqui Só aponta a luz para ele Ah Rapaz do céu Já recolheu a louça Não quer saber mais não Chegaram tarde Já está quase para varrer o chão Chegaram tarde Já está quase para pegar vassoura e varrer o chão já Aqui, ó Quem mandou guardar aqui, ó Quem foi, ó Esse bombonzinho aqui, ó Bombonzinho falou Guarda tudo que vem aí Guarda, guarda Ei, ó É isso mesmo, Corrêa? Já viu o cabra Olha, brinca só Agora igualzão Ei, João Não caga na gaiola e espera que a merda corre Sai, pô Olha, João Olha, João Olha, João Olha, João Olha, João, quero falar uma coisa pra você Lampião 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 Só dos pitocos Olha lá, Fernando Fernando Olha lá Cadê? A churrasqueira é dele Ele que mandou, João Para e se encerra 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 E o que foi? Qual é o material da bolsa lá? Por gentileza Por gentileza Capim dourado da Indonésia Ave Maria, rapaz Capim dourado da Indonésia Esse aí é Marquinho Mentirinha Lá no estado do Pernambuco A bolsa é a melhor bolsa do Brasil Lá no estado do Pernambuco Vamos apresentar Marquinho Mentirinha Marquinho Mentirinha do estado do Pernambuco Esse é o beijar homem? Não Marcelo, quase boazinha Boazinha que só deu no oi Lobisomem 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 Pedro Canudinho Pedro Canudinho Pedro Canudinho Pedro Canudinho Aqui está a Fernanda do ladinho Zalapa 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 Aqui está O Júnior Cachaceto Adriano 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 é parceiro Aqui está Vitoco Que dispensa a apresentação Vitoco Vitoco Maior gay da Bahia Vem, vem, vem Ali está Ali está Correia Correia Paciente Correia Paciente Correia Paciente Olha a paciência do Brasil Vitoco Mais paciência do Brasil O dono da Paciência O dono da Paciência Tem pra aparecer Faz de conta Faz de conta Eeeeeeeeeee Pronto com o efeito A próxima É de vazqueira Feito Alli está Elisa mandando o Alessandro É Alli está o Alessandro Bão de churrasco Ela manda mas eu só não mereço Lá está maravilhosa Ó Alessandro fique tranquilo Aqui está! E aqui está eu! Está todo mundo aí! Quem está aqui está aí! Quem está aqui está aí! Lá está o chefe! Quem está aqui está aí! Aí está lá em cima! Quem é esse aí? É o paredão do Maruquete! De quem você é? Essa é lá Maroca? Maroca! Maruca por favor! Maroca rima! Maruca rima! DJ Maruca! Maracuatinha! Se chupou sabe! Bom! É nesse ritmo aqui! Que a gente vai finalizando por hoje! Gatti ali já está partido para dormir! Aqui o Marco já desistiu das mentiras dele! Porque disse que tem um campeão na parada! Então ele já! Falou o que? Ó o concur! Não! Bora lá gente! Vamos subir! Vamos recolher! Porque amanhã! Seis horas da manhã! O bicho pega! Amanhece! Amanhece aqui na Cachoeira do Aruã! Bom dia pessoal! Depois de uma noite agradável! Vou curtir agora aqui um amanhecer aqui na Cachoeira do Aruã! Olha aí! Pra vocês terem uma ideia aí! Da nossa vista! Amanhecendo aqui ó! Hoje o dia está com uma neblina baixa! Cachoeira logo ali! E olha aí! Vou chegar pra cá! Já tem gente na água! Já tem gente pela água! Olha aí! Sejão! Fredim! Maroca! Já estão na água ali já! Olha essa tranquilidade! Banho matinal! Só pra despertar do sono tranquilo! Nossa vida! Vamos chegar pra ali agora! Vamos chegar pra ali! Chegando aqui onde foi um outro acampamento! O pessoal aqui já se organizou também! Todo mundo pronto para em condições de... A gente partir! Mas quem dormiu aqui dormiu com uma boa sinfonia! Bom dia! Bom dia! Bom dia Luvin! Bom dia João! Pois é! Olha isso! Olha aí pessoal! Olha aí pessoal! Essa... Tranquilidade aqui! Tá bacana né? Tá bacana, tá bacana! Olha aí! Lá onde estão os carros? Sim! Olha aí galera ali aprontando! Um jeitinho! Bom dia! Bom dia! Olha! Tranquilidade! Ué! O negócio é aquele ali velho! Eita! Aqui agora a gente chegando no... Nos acampados ao ar livre! Galera que acampou ao ar livre aqui ó! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha lá! Que as famílias! Um café da manhã! Agora está sendo preparado para a gente um café da manhã! Um café da manhã! Um café da manhã coletivo aqui ó! Pessoal aqui na Cachoeira do Aruã Sempre aqui muito Bem receptivos com a gente aqui Não é não? É isso aí pessoal Querendo vir por aqui pode chegar Aí olha os quartos ali Estão uns quartos preguiçosos ainda Não querendo desmontar nem barraca ainda Esse pãozinho ali Tranquilinho, tranquilinho Aí pessoal Preparativos finais, finalmente A chadinha funcionando agora aqui Benelope agora terminando de acertar tudo Aí lá embaixo A galera também já Aliando os carros, bora sair Bora lá, bora lá, bora lá Aí agora aquela imagem de despedida Aqui da Cachoeira do Aruã É bonito demais Gente, é bonito demais Tchau casinha Foi bom enquanto durou É o conjunto da queda maior Agora Com a subida dos últimos carros ali da área da Cachoeira, vamos novamente seguir a viagem e ganharmos a estrada. O objetivo agora é Itaícuba. Vamos por dentro pela floresta. A colombiana Consuelo se diverte e chegamos no trecho das erosões. Bom, só para informar aí pessoal, o Walter, o Zeca de inspetor Budiganga, precisou abandonar a expedição por conta da ameaça de um carro burenal. E o Fernando do Troller Branco, ele também já tinha combinado que faria apenas a primeira parte, mas o restante continua aí, todo mundo firme fora. Beleza?